Eu não sei se você sabe, mas te ver nem sempre é o suficiente para mim Por ser você, sinta aqui no peito um elefante Balançando, me deixando doido de vontade de te abraçar Tento despistar, mas é tão óbvio que até a Luciana ali do lado já não para de me olhar Não tenho coragem, te passar o sinal Mas sinto lá no fundo que seremos um casal sensacional Acho engraçado todo dia encontrar com ele Ele nem sequer parece que quer me beijar Fica ali parado em frente a mim falando coisas que eu não entendo E sua mão não para de suar Cadê a coragem daquele que todos os dias me liga e manda mensagem falando que gosta de mim Pra eu não sumir não Me chama de linda Me faz um poema Mas nem sequer estende a sua mão pra me pegar Somos um casal estranho como aquele filme antigo em preto e branco que ninguém agora assiste mais Um romance como aqueles que o Roberto já disse em várias letras suas que soaram tão legais Não vamos depressa, o tempo é assim Logo vem a recompensa rebuscada de festim Explode a bomba de amor que enfim Se discute, manda e agora a gente fica sem a sorrir O moço do vamos olha agora de um jeito que sem brincadeira até parece sem olhar sorrir As meninas todas consternadas nesses anos Todos que eu vim com ele tomar café com chantilly Tudo diferente, eu nem sei se pela gente ou simplesmente o universo inteiro conspirou e deu Nós somos os mesmos e agora caminhamos juntos na nossa ladinha de ouro Que leva o sujeito e o nome incide ele e eu No mesmo bar surgiu um anel Levando essa história toda a um final feliz Entramos na vida No corpo dela logo um presente lá do céu No mesmo bar surgiu um anel Levando essa história toda a um final feliz Entramos na vida No corpo dela logo um presente lá do céu Entramos na vida Entramos na vida Entramos na vida Vestido de velho No corpo dela logo um presente lá do céu 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 Lá do céu